Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra mostrar a caixa pra vocês da Natura do ciclo 7, meu primeiro pedido, hoje é dia 4, fiz pedido na segunda-feira dia 2 e chegou a hora hoje pra ter chegado amanhã dia 5, mas que bom que a Natura veio rapidinho. Vou gravar pra vocês rapidinho aqui, pra vocês, tá bom? Esse aqui é o boleto, tá na minha caixa, eu já deixei uma organizada, pra ficar mais fácil, eu pedi duas caixas de sabonete todo dia, de mercadâmia, veio toda sujinha, meninas, a caixa, não sei porquê, mas pelo menos, veio tudo certinho, pedi duas caixas, pedi duas caixas de sabonete dessa daqui, assim, mate verde, buriti, maracujá e pitanga, foi 4 unidades, pedi 3 caixas dessa, veio assim, veio nada faltando, então veio 3 caixas, tá certinho, meninas, veio 3 caixas, pedi duas caixas de sabonete dessa daqui, nessa daqui, pedi, pedi esse sabonete que tá na promoção, é lançamento, hora do sono, esse aqui é o sabonete líquido, muito tirosinho, meninas, cheio de neném mesmo, eu vou gravar rapidinho, porque daqui a pouco vai chegar a gente, então vai fazer muito barulho, então ainda tá fazendo barulho, mas chega a gente daqui a pouco, e eu vou sair, opa, desculpa, é, pedi 3 caixas de sabonete, contém 2 unidades, esse aqui vem 2 sabonetes, não vem essa boneteira, também veio sujo aqui, ó, ah não, eu desenho, só que no outro veio sujo, então eu desenho, veio 3, veio isso aqui na revista, mas como eu já dei uma olhadinha, então eu tirei, veio a amostra, mutiroso, meninas, ó, tá até aqui, até agora, e ela chegou a 3 horas da tarde, eu passei, ó, vou fazer, já é 6 horas, e o perfil tá, tá ali, veio a consultoria do ciclo 8, meninas, veio 2 revistas, mas uma já dei pra cliente, então eu tenho uma aqui, vou gravar pra vocês, eu comprei tudo o que tá na promoção, então é bom que já veio, fica mais fácil, eu pedi o perfume, tava na promoção, pedi o caiaque também, eu pedi o essencial, e pedi o biografia de espete, tá bom? É isso que vem na minha caixa, um grande beijo, tchau!